O CR que é o mais hype aí do segundo semestre de Sanky Awakening finalmente chegou. O Abafka de Peixes está aqui no servidor chinês e os meus testes foram muito, muito positivos aqui com ele. Então nesse vídeo gostaria de passar aí as minhas primeiras impressões de jogar com ele aí durante dois dias e passar pra vocês qual que foram as mudanças. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Então bora lá. É o Abafka de Peixes, ele recebeu seu CR, a peça principal dele é o capacete, a peça mais cara. Despertando a armadura dele vai dar mais ataque físico, né? 200 e 500 de ponto de vida também. Ele também vai ter algumas adesões aqui nas suas peças. Deixa eu traduzir aqui que agora já tem um novo aplicativo que eu descobri aqui que eu tô usando lá no Black Clover Mobile. Aí a gente vai traduzir aqui também. Então no caso aqui o... Ai, aí vai para de funcionar aqui o negócio, né? Mas enfim, deixa eu ver se eu consigo aqui... É, infelizmente parou de funcionar aqui a tela das peças. Beleza, voltou aqui, né? Mas vamos lá. O que ele vai ter aqui? Resistência a efeito, 3%. Isso é interessante para ele não ficar controlado, né? E assim ele também não desperdiçar os seus venenos também. Aqui ele vai ter mais crítico. Não que fosse interessante para o Abafka, já que ele não tem dano interessante assim também. Aqui ele vai ter mais um pouquinho de PV, 150, beleza? Aqui ele vai ter ataque também, mais 120. E aqui no outro, na PV mais 120, aqui que ele vai ter o ataque, que é 120 também. Ataque físico. E aqui ele vai ter velocidade mais 20. Então velocidade é interessante para ele jogar mais rápido e aplicar o veneno antes que o inimigo comece a curar ou causar dano em você. Então resistência a efeito e velocidade, para mim, são os mais interessantes aqui do Abafka. Agora vamos conferir a habilidade dele despertado. O que ele vai ter aí de diferença, né? O UPA e a skill 2 dele. Então até esse quinto nível aqui é o mesmo texto, tá? Que ele já tem na sua skill 2. E aí ele vai ter essa adição aqui, ó. E reterá dois níveis de veneno da rosa demoníaca, beleza? Tá, aqui, ó. E todos os autarques de Abafka podem adicionar marca de peixes. Pode ser usado ativamente. Consome 25% no máximo da saúde do PV e aumenta em 25%. A defesa dupla, né? Que não está traduzida aqui por uma rodada. Então o que ele vai fazer? Ele vai atacar, tá certo? E ele vai colocar a marca de peixe nos inimigos. Quando ele atacar novamente esses inimigos que estão com a marca de peixe, ele vai estourar todo o sangramento. Então deixa eu mostrar isso daqui em ação pra vocês. No caso, o Abafka, ele teve um outro buff, né? Que eu vou mostrar agora pra vocês, que ficou bem interessante. Que ele agora pode utilizar skills ativamente também, né? De um único alvo. Então passando aqui pra ele, você pode utilizar a skill 2 dele, tá vendo? E aí ele vai perder 25% do seu PV máximo e ele vai causar dano no inimigo. Então aqui ele vai causar 45 mil. Não tem animação. Ficou muito tosco isso daqui também. E aí vai atacar de novo. 91 mil. Então ele causa dano conforme a quantidade de veneno que o inimigo tem. Você pode tanto utilizar o ataque em área, quanto você pode utilizar o ataque em alvo único. E os dois são custo zero. E isso é muito interessante pro Abafka, porque se você quiser focar o dano em um único alvo, você vai conseguir. E ele ainda vai permanecer aplicando o veneno, que eu achei bem estranho. Então ele bateu 180 mil ali. Já aplicou o veneno máximo. E olha o dano que ele está causando. O Abafka virou DPS. Isso aqui na aprovação. Eu quero ver como que vai ser nos duelos galácticos. Isso abre até margem pra gente tentar fazer ele realmente de DPS, né? Montar uma build de ataque, de crítico. Eu acho que é um pouco de desperdício, né? Mas vamos ver como que vai ser quando eu encontrar a gameplay dele nos duelos galácticos. Pra avaliar o que ele está causando de dano. Obviamente é um dano que vai subindo e vai descendo, porque depende da quantidade de venenos aplicados nos inimigos. Mas eu não utilizei essa estratégia muitas vezes. Mas eu achei muito roubado esse buff que ele tem, que ele já tinha anteriormente. Deixa eu mostrar aqui algumas replays pra vocês, né? Referente ao Abafka. Aproveita esse momento, galera, pra deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição. E se possível compartilhar esse vídeo aí com seus grupos de legião, face e não sei mais o que. Que ajuda demais o canal, vocês estão ligados, né? Mas enfim, continuando aqui, vamos para a primeira play com a build de Sagramento. Então é uma build que acelera muito. Eu já coloquei o combinho do Shun MM aqui também. Já que ele não aplica Sagramento, ele não ganha duplo turno. Então aí gerando energia, né? O cano. Dei o contra-ataque ali da Sasha. Já ativei ali minhas duas armas. E já usei o Sagramento em área. Para o Shura dar a kill aqui na Pandora. Porque o meu tá de alfa de sangue. Alfa de sangue porque vai aumentar o dano do Sagramento também, né? Porque o Sagramento é calculado a defesa. Então já dei aquela eliminada ali. O Shura mitando pra caramba, né? Como vocês podem ver. E os inimigos já estão com sangramento, olha só. Então já eliminou ali no próprio ataque básico. A boa aumentando ali a quantidade de veneno. Aí o inimigo vai atacar o Albafika. E eu tô com a Sasha, né? Então devolvo ali o dano. E já estoura um pouquinho do sangramento também. Aí atacou mais uma vez com o Albafika. E já aplicou ali o sangramento no... Cinco sangramentos no Milo. E eles já faleceram. E já aplicou o sangramento aqui no Albafika. Porque o Albafika atacou quatro vezes, né? E aí o Afrodite jogou. Aplicou o sangramento. E com o contra-ataque da Sasha. Devolveu lá o dano. E aí estourou o sangramento. Então olha a quantidade de dano que o nosso Albafika. O Albafika foi capaz de realizar isso na roda da um. Lógico que foi bem pontual, né? Foi aí graças a Sasha. Mas o objetivo aqui é apenas mostrar como ele tá causando dano com o sangramento. E ele foi o top tier de dano. Superou o Shura. O Shura que deu três skills dois, né? Aquele cara que a gente realmente equipa com DPS e os cosmos. E foi superado aí pelo Albafika que tem dano pif. Só de dano de estouro e sangramento. Essa segunda build aqui é uma build sem ser build de sangramento. Mas eu usei também aqui o Shun. E a próxima vai ser sem o Shun pra vocês verem ele jogando sozinho também, né? Só que aqui eu coloquei o combinho de Lune. Pra vocês verem que o único DPS aqui é o Albafika. É o único. Vou aplicar sangramento e a queimadura e o restante é só pra proteger. Odisseus, Saori, Shun MM, Rasgad, né? O Torão aí que a galera tá escapando ele bastante. Mas mostrando aqui um pouquinho mais das suas estratégias, né? O inimigo aqui ele não tem o Thanatos, tá acomodando demais o Thanatos, tá? Fica a dica aí. Eu não tenho o Alonio Lost Campus na minha conta aqui e nem o Afrodite Divino. Que poderia entrar na build de sangramento. Então ele ficaria ainda melhor, né? Porque a build com o Afrodite Divino, ele já espalhou tanto de sangramento. É só eu deixar o Albafika atrás do Afrodite Divino. Mas infelizmente não tem como eu trazer isso aqui pra vocês. Que o Afrodite Divino não está disponível para compra. Então já apliquei aqui os venenos tudo, né? Só que aqui o único que vai receber sangramento é o... Como é que fala? Esse Defteros, né? Que o restante vai ficar com quatro aqui. Ele também ficou com cinco, né? Só que aí eu vou atacar ali e não vai ter sangramento. A vida segue. Então o dano do Abafika normalmente vai vir na rodada três, tá? Se o inimigo não tiver duplo turno e jogar na frente dele, vai vir na rodada três. Porque na rodada dois ela vai ficar galera com quatro e cinco. Se ele atacar na frente, que é algo que o meu vai fazer na maioria aqui, não vai converter veneno em sangramento. Olha lá, viu? Cinco veneno novamente. Aqui eu fiz até uma jogada de noobzona. Que como o inimigo já está com cinco veneno no máximo, eu poderia usar aqui o meu segundo ataque com a skill 2 pra causar um grande dano nos inimigos também. Só que aí eu usei o ataque básico acrescentando veneno nenhum, já que todo mundo já estava com veneno no talo. Então já mostra aí uma estratégia de DPS a mais que vocês poderão utilizar que eu não utilizei aqui porque, né, a gente está fazendo as primeiras plays e depois que eu joguei eu falei, eu podia ter feito isso, né? Então aqui, ó, a galera já está com muito sangramento. Faleceram pelo Odisseus ali, pelo ricochete, se não me engano. Ó, o sangramento já finalizando todo mundo. Só que aqui o sangramento está finalizando, mas do albafo fica normal, né? Aqui quem que vai... ó, o Shun está com sangramento e o Doko, ele também vai ficar com sangramento. Só que eu já acelerei ali com o Lune pra causar um daninho a mais, ele já vai falecer aqui, se não me engano, pela queimadura. Ah, não, o albafo fica vai causar bastante dano, olha lá. Estourando ali o sangramento. Olha lá, eliminou o Shun e já ativou aqui o escudo do Doko, né? Olha lá, o Doko ficou com baixíssimo PV. E além dele estourar o sangramento, chegando a vez do inimigo, vai estourar o sangramento de novo. Está muito DPS, cara, está muito forte o albafo, né? Ele já é uma unidade que eu gosto bastante e ele está ficando só mais forte. Olha o dano desse touro do Lost Canvas, está muito bom na rodada 4. Realmente, estou querendo deixar ele bem upadinho. Então, deu uma kill ali. Então, mostrando aqui pra vocês, e ele, novamente, é o top DPS por motivos óbvios, né? Ele era o único DPS que nem é DPS, mas foi feita aqui a build pra ele ser o DPS, a nova skin da Pandora. E vamos fechar aqui com a última play, né? Mostrando aqui o albafo também numa build estratégica aqui pra vocês, de somente o albafo agora sem duplo turno, pra prolongar demais a luta mesmo, né? Limpar o inimigo no... Como é que fala? No veneno e build sangramento também. O que que acontece aqui? Dá pra você utilizar, como você vai ser muito mais lento na estratégia, dá pra você usar o ataque básico, deixar as marcas de peixe nos inimigos, e aí você fica usando a skill 2, né? E quando converter o sangramento na maioria dos inimigos, você pode usar o ataque básico. E aí, história o sangramento em uma maior quantidade de inimigos também. Na rodada 2, eu vou usar aqui no... Só que aqui, como eu tô com a Sasha, ele deu contra-ataque e já desativou as marcas de peixe, né? Então tem que ativar novamente. Mas pelo menos ela atacar com a Sasha, aí eu vou ter o ataque do albafo também. Então, continuando ali. Ele vai combinar muito com a Sasha, né? Que vocês puderam ver. Sasha, Shun-MM, build sangramento. Ela já teve a marca de peixe, mas aí os inimigos que estão com bastante sangramento, eu vou usar aqui no... No Frodite Divino, quando chegar a vez dele. Depois da Atena do inimigo jogar, descongelar, né? Aí, só atancando, diminuindo a cura do inimigo, né? Coisa que o Abafka faz, com excelência também. Agora, eu vou usar o... Acho que o 2 aqui, ó. Ele deveria ter uma animação, tá, galera? Assim, eu prefiro sem animação, que fica muito mais rápido. Mas ele deveria ter uma animação. Eu acho que ele já fez. Acho que ele já causou dano aqui, ó, na replay. Se ele não for o próximo a jogar, ele já causou dano ali. Vamos lá, dá aquela curada. Porque eu nem vi ele jogando, né? Já que, como ele não tem animação, então, quando é na replay, simplesmente passa a vez dele, já causando dano no inimigo. Então, fica até muito tosco ele, sem animação, por causa disso. Não dá pra gente avaliar que ele tá usando a skill. Aí, usei o ataque básico, pra estourar os sangramentos. Já eliminou a Saori, né? Porque ativei o sangramento, tu chegou a vez dela, acha o bom sangramento de novo. Cara, que CR... Ó, Pedro. Pra mim, é o melhor CRS do ano, né? Porque teve do Thanatos e... Né? É esse demônio que se tornou no jogo. Mas, pra mim, é o melhor... É o melhor... Como é que fala? CRS que foi lançado. Tá muito roubado. Roubado. Ó, eliminando. O Albafka é o único DPS. Cês tem noção? Do Albafka ser o único DPS. Então, é isso, né? E olha o que foi o quê? Rodada 3, rodada 4, que durou aqui. Então, esse aí é o CR do Albafka. Um CR que tá muito acima da média, né? Eu diria que tá mais ou menos no nível Gestalt, embora... Só que o Gestalt não é meta, né? O Albafka é um personagem aí bem game change, hoje, no metagame, e vai virar muito mais perigoso. Então, é isso aí é um pouquinho das minhas primeiras impressões do Albafka. Vamos procurar gameplays dele nos duels galácticos. Assim que eu encontrar, eu vou trazer vídeo aqui pra vocês. E aí, depois, eu devo trazer um veredito do que eu achei pra dar aquela hypada pra janeiro, né? Que ele vai ser o CR aí de janeiro pra gente. Mas aí, o que vocês acharam do Albafka? Vocês curtiram, não curtiram? Deixem aí nos comentários. E gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui!